Basicamente, o que nós fizemos no capítulo 4 não foi adivinhar, não foi traçar passos, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, para nós sabermos o que precisamos saber para nos conhecermos, ou seja, para nos autoconhecermos. Mas, de qualquer forma, tudo isso está interligado. Então, é importante que nós percebamos que a resposta a essa pergunta não é algo que nós possamos fazer assim, faça isso, faça isso, faça aquilo outro, depois daquilo, e então, dependendo do caso, você vai por aqui ou vai por ali. Não, não existe essa fórmula mágica, porque essa fórmula mágica tem uma miríade de facetas, ou seja, o que serve para mim provavelmente serve pouco para você, O que serve para você provavelmente pode servir um pouquinho mais para mim, e por aí vai. O que eu quero dizer é que, como fazer para que isso aconteça, é mergulhar de cabeça nas histórias. E o texto é bastante cuidadoso quando ele diz assim, Pode ser que, ao mergulhar nessa história, você sinta uma forte dor emocional. Pode ser que você tenha acesso a algumas lembranças que não foram muito agradáveis no seu processo evolutivo. Pode ser que, durante esse trabalho, você descubra algumas coisas sobre você que vão te jogar de cabeça na piscina da vergonha tóxica. E, portanto, pode ser que, nesses momentos, você sofra. Mas, independentemente de todas essas situações, que foi o que o Tista falou, ou seja, Deus é bom e ele está no comando desse processo, e esse é o caminho que ele nos oferece para crescimento, ou seja, o autoconhecimento, como foi colocado, ele inclui essa disponibilidade de investigar, essa intenção de ir mais fundo, essa coragem de perceber de que aquele eu que eu inventei para satisfazer a vergonha tóxica, ele é apenas um eu falso, um eu idealizado, como a palestra 83 e 84 do Petro mostram tão bem. Então, é importante percebermos de que tudo isso, de alguma forma, é farinha do mesmo saco. Ou seja, nós precisamos começar pelo processo de dizer eu sei que eu não vou descobrir agora toda a história, mas eu também sei que mesmo uma parte pequena que seja dessa minha história vai me ajudar a intuir o próximo passo que eu vou precisar dar, a próxima investigação que eu vou precisar fazer, a próxima necessidade que eu venho mantendo não atendida na minha vida, e todos esses pequenos detalhes vão criar a trama maior que ainda serve apenas para me esconder, algo que eu preciso, preciso muito saber. Por que eu preciso tanto saber? Afinal de contas, o que é autoconhecimento? É conhecimento sobre mim mesmo. Então, qual é o processo que eu tenho que seguir? O processo de me mergulhar, de me entregar à tarefa de conhecer a mim mesmo. Então, basicamente, de uma maneira diferente, eu, na verdade, estou respondendo a mesma coisa e que, de alguma forma, podem ajudar você a dar um passo maior. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja lutando com uma dificuldade qualquer sua que você não consegue entender por que ela ainda acontece na sua vida. Isso é muito normal na clínica. Uma pessoa que vem para uma terapia porque o trabalho incomoda, porque o chefe tem uma sensação de que está contra ela. Então, essa pessoa, ela parece que ela está em alguma trama e ela não consegue decodificar exatamente. Ela sabe que existe algo que está acontecendo e ela sabe que ela precisa criar ferramentas para se proteger daquilo que está acontecendo à frente dela. Mas ela não sabe o que é aquilo, ou seja, ela não sabe nomear o que está acontecendo e ela também não sabe como sair dessa enrascada. E o autoconhecimento, na verdade, está dizendo as ferramentas que você tem não são ferramentas de aparafusar um parafuso na parede ou um martelo de derrubar uma parede, embora tudo isso precise acontecer em alguns casos. a ferramenta que você realmente precisa fazer uso é da sua história, do seu histórico, das coisas que você sabe que sabe, mas que você, por terem sido situações algo dolorosas, você prefere deixá-las debaixo do tapete. E enquanto elas ficam debaixo do tapete, enquanto elas ficam escondidas, eu fico com a ilusão de que elas não vão perturbar o meu processo, elas não vão perturbar a minha existência atual no mundo. No finalzinho do capítulo 3, nós fizemos uma sessão de perguntas e respostas e eu fiz uns vídeos mostrando como que esse círculo vicioso da vergonha tóxica acontece. E lá ficou muito claro, ou seja, a vergonha tóxica protege o eu idealizado e o eu idealizado cria mais vergonha tóxica. E é isso que o tapete faz, ou seja, toda vez que eu jogo alguma coisa debaixo do tapete, ele apodrece, ele putrefata e, portanto, ele fica sem ser visto, mas o odor continua incomodando. E é isso que nós precisamos perceber, ou seja, olhar esses detalhes. Ué, mas por que que tem esse odor aqui dentro se não estou vendo nada que possa gerá-lo? Então, são essas pequenas perguntas que fazem com que, de alguma forma, eu consiga responder a pergunta que você colocou. Como é que eu faço para ir para esse lugar de autoconhecimento? E parece que é faça isso, faça isso, faça aquilo outro. Mas é assim, um passo depois do outro. Mais um passo e esse passo vai me abrir um horizonte que eu ainda não sabia que existia, mas que ele, com a dor e com a beleza, vai me trazer a possibilidade de ir um pouco mais próximo do conhecimento que eu precisava ter tido muito tempo atrás, mas que eu ainda não obtive. mas agora, começando a vislumbrar um horizonte diferente que pode me ajudar na direção de que? Da solução, do resultado, da maravilha, está tudo pronto? Não. Do próximo passo que eu preciso dar. Ou seja, eu estou dando passos até hoje. Muito provavelmente muitos de vocês também estão dando passos significativos até hoje. e eu acho que vocês e eu vamos continuar dando bons passos. O que eu poderia fazer contra mim? Parar de dar bons passos. Parar de investigar os motivos pelos quais o meu pé acaba pisando no terreno errado. e aí o que eu posso fazer contra mim? Obrigado.